A Prefeitura da Capital lançou hoje o concurso Oratórias da Escola 2017. Olha só, um dos objetivos é tirar dos alunos aquele medo de falar em público. E isso faz toda a diferença, olha só. O concurso vai envolver mais de 800 estudantes do oitavo e nono anos de cinco escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis. O tema deste ano é o que é ter sucesso na vida. Vão ser quatro etapas, que incluem workshops realizados pela Junior Chamber International com os estudantes. Depois, cada escola trabalha o tema com os alunos e escolhe o melhor orador. Quem chegar a essa etapa recebe apoio dos membros da JCI e parte para a fase final, onde vai ser escolhido o vencedor. O objetivo muito claro é dar uma oportunidade a todos os estudantes da Rede Pública Municipal numa parceria com a JCI, que vai estimular cada vez mais a capacidade de oratória, a possibilidade de não ter mais vergonha de falar em público e técnicas que vão melhorar muito essa condição, gerando futuros líderes na Rede Pública Municipal. O concurso faz parte do programa Oratória nas Escolas, que busca melhorar a capacidade dos estudantes de falar em público, de se comunicar de maneira mais clara e precisa, o que pode fazer toda a diferença na vida adulta. Para nós é uma grande satisfação poder trabalhar com os alunos para poder proporcionar oportunidade de desenvolvimento para eles. Porque, assim, se na minha época tivesse oratória nas escolas, talvez hoje o mercado de trabalho para mim seria diferente. Então, para os alunos, nós estamos fazendo com que eles possam se desenvolver e ter um futuro melhor. Isso lá na frente, ele vai ter um resultado muito melhor. Quando ele crescer, quando ele tiver condições de querer ingressar no mercado de trabalho, ele vai ter todo aquele aprendizado que aprendeu aqui na nossa Rede Municipal de Ensino. É um aprendizado não só pelo falar bem, mas é uma guerra contra a timidez, que interfere, interfere muito ainda mais na idade do pré-adolescente e também na adolescência. É importante essa movimentação.